Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E, cara, como que o futebol é engraçado. Como que o futebol, ele mexe com a gente. São 2h44 da madrugada. É sério, mano. Ó, 2h44. Eu simplesmente não consigo dormir. Ah, já dei uma estudada aqui pra tentar diminuir um pouco a insônia. E eu acordo amanhã cedo, amanhã não, hoje cedo. Cara, tudo isso por causa do futebol. Como que essa reta final deixa a gente assim, contagiado, eletrizado. Eu sou uma pessoa que eu sou muito ansiosa. Eu quero que as coisas se resolvam pra ontem. E não tem como você adiantar 4 rodadas do campeonato brasileiro pra ontem, né? Isso daí é uma coisa que a gente tem que ter a paciência pra esperar. Mas vamos lá, vamos lá. Antes de mais nada, quero agradecer a todo mundo. Esqueci de fazer esse agradecimento, mano, especial. Nós passamos de 45 mil inscritos. Acabei esquecendo de agradecê-los pela nova marca. E aí passamos agora também de 46. Foi muito próximo um do outro lá. Muito obrigado. Eu não me apego tanto a número de inscritos. Eu gosto mesmo de trabalhar no engajamento de vocês, na participação de vocês. É isso que eu gosto de ver nos vídeos. Eu até me preocupo mais com isso do que com o número de inscritos. Porque o número de inscritos, cara, é muito assim. Você vai colocar um vídeo, ele vai ter uma projeção. Você vai colocar outro vídeo, ele vai ter uma projeção menor. É aquilo. Vai oscilar. Isso vai acontecer. Agora, a participação de vocês é o que eu considero vital e muito importante. Eu fico muito feliz quando a gente tem uma boa repercussão, uma boa participação com todo mundo. Beleza? Vamos trocar ideia. Vamos bater um papo hoje. Não deixe de apoiar os nossos amigos lá da Tribo da Sorte. Ó, eu estou colocando aqui um QR Code. Esse QR Code vai te levar para um link direto do bolão da Mega Sena da Virada. Mano, a Mega Sena da Virada vai pagar mais de meio bi. É isso mesmo que você está ouvindo, meu querido. Mais de meio bi ela vai pagar no final do ano. E você pode ter a oportunidade de participar lá dos bolões eletrônicos. Quais que são as vantagens? Você tem uma inteligência artificial que vai montar o bolão para você. Já com os números que são mais sorteados na história da Mega Sena. Então você pode ir lá. Tribo da Sorte tem suporte técnico, plataforma intuitiva, apoiadores e incentivadores do nosso canal. Tem o cupom que é o OpinaTribo. E eu vou deixar um link também fixado nos comentários. Beleza? Agradeço todo mundo que está ajudando aí e participando lá de coração mesmo. Sem mais delongas, eu trouxe aí para vocês algumas reações e algumas observações aí de torcedores rivais. Antes de irmos para as pautas dos vídeos, vamos falar a respeito disso. Beleza? Eu vou colocar para vocês aí um pouco lá do canal Fala Fogão. Lá dos meninos, um pouco das impressões deles em relação a essa última rodada que tivemos aí ontem do Campeonato Brasileiro. Então, bora lá. Como é que a gente vai para o estádio para ver esses caras com a nossa camisa? Lembrando dessa regada ridícula que eles deram? Dessa falta de... Cara, a verdade é que a gente não vai ter mais confiança. Não tem mais confiança agora. Não tem. Não tem, Dita. Imagina em 2024 a imensa maioria desse elenco que tem contrato ainda no Botafogo. E está chegando o momento derradeiro, hein? Está chegando o momento decisivo, hein? Que confiança a torcida vai ter, cara? É com a nossa torcida, sabe? É de relação mesmo, cara. É você olhar para o campo e você imediatamente sentir raiva, sentir nojo desses caras. É porque eu não consigo imaginar... E vou ser muito honesto com vocês, tá? Digamos que o Botafogo ganhe esse Campeonato Brasileiro. Acho que é algo muito improvável nesse momento, né? Digamos que o Botafogo ganhe esse Campeonato Brasileiro. Eu sei que o torcedor é passional e tal, então eu não posso falar pelos outros. Eu vou falar por mim. Irmão, eu não vou olhar para esse time diferente do que eu estou olhando agora. Eu vou continuar olhando para esses caras com um olhar de... Irmão, na moral, o que vocês fizeram com a gente foi uma puta da sacanagem. O que vocês fizeram agora foi o mínimo. Quer ter ganho esse Campeonato Brasileiro. Agora, o que vocês fizeram a gente passar... O que vocês, porra, criaram essa ilusão no torcedor... O que vocês fizeram a gente acreditar que seria diferente no sentido de um Botafogo forte, impositivo, acabar com essa merda de ser time de... Ah, esse negócio de elefante, não sei o quê. Vocês conseguiram desconstruir isso na reta final. Menos mal que vocês ganharam o Campeonato. E, porra, como é que pode eu ter esse tipo de pensamento? Eu não estou falando que está certo ou errado, não, tá? Estou falando a forma como eu certamente pensaria. Como é que pode eu possivelmente terminar o ano como Campeão Brasileiro estando puto com o time? Esses caras, caso eles ganhem, eles vão conseguir isso. Porque eu não vou conseguir dizer que eu vou estar feliz com esse time, com o que eu vi. Vai ser quase um campeão... Como é que é? Culposo. Não teve intenção de ganhar, mas acabou que ninguém quis ganhar. Porque pode acontecer perfeitamente. O Fortaleza pode estar desesperado, pode ganhar no Palmeiras. A gente vai lá e ganha do Santos, pode acontecer. Uma cagada, um gol cagado. A gente vai lá na força dos torcedores que estiverem lá. E quem quiser ir, vai. Quem não quiser também, problema nenhum. Não caiam nessa ladainha de... Eu quero ver a torcida do Botafogo. A torcida do Botafogo não tem culpa de porra nenhuma ao longo do ano. Tem nada. Tem culpa de nada. Nada. Fez o que tinha que fazer. Foi até além, tá? Foi até além. Quando esses caras entregaram a Sul-Americana do jeito que entregaram, a gente foi lá e apoiou. Os caras foram lá, receberam. Então não faltou apoio em momento nenhum. Nem no momento que esses caras deram dois papas na cara do torcedor, faltou apoio. Em nenhum momento. A gente não viu o estádio vaiando fortemente o time, não sei o quê. Nessa reta final, um pouco, mas com razão. Pelo que eles estão apresentando. Mas na média do campeonato, porra, a torcida tá de muito... Cara, ninguém pode falar um ai da torcida do Botafogo. Ninguém. Ninguém. Quem falar é maluco. É maluco. Não entende de porra nenhuma do que aconteceu na torcida do Botafogo. Mas é surreal. Se esse time ganhar o campeonato brasileiro, eu vou terminar o ano chateado com ele, cara. Você já imaginou essa situação? Alguém ser campeão e terminar chateado com o elenco? Eu vou comemorar? Pra caralho. Vou ficar feliz? Muita coisa. Vou ficar louco? Insandecido? Provavelmente. Mas não vai ser a mesma coisa. Mas aí entra aquele lado do torcedor, né? Meu irmão, foda-se. Se ganhar, do jeito que ganhar, a gente tem que ganhar. Agora, lá no fundo, vai ficar aquela sensação de... Esse time não me merece, cara. Não me merece. De verdade. A forma como eles estão terminando não merece o torcedor, não, cara. De verdade. Vocês viram aí no vídeo que torcedor é algo incrível, né? Torcedor é algo incrível. Porque os caras, eles ainda acreditam. Ainda existe a chama viva e a chama acesa. E isso, mano, sem sacanear os caras. Jamais. Sem faltar ao respeito. Muito pelo contrário. Isso, assim, mano, é digno de aplauso. É muito legal ver a paixão que o torcedor tem com o seu clube. Com a história. Com a camisa. Com a representatividade. E principalmente esse apoio, né? Que por mais que o cara tá puto. O cara tá puto. O cara não leva isso pro escudo. Entendeu? O cara mantém ali em críticas à gestão. Mantém ali em críticas aos jogadores. Mas ele não leva pro peito isso. Ele não leva pro escudo isso. Ele continua amando aquilo. Então, enfim. Apenas torcedores apaixonados entendem realmente essa situação. Outro corte que eu trago pra vocês é lá do canal do Turma do Amendoim. Canal palmeirense. Eu tava vendo a live dos meninos lá. E eu achei muito engraçada. E muito espontânea. A hora que sai o gol lá do Flamengo, né? Eles estão comemorando o empate. O empate seria o resultado ideal pro Palmeiras. Mas aí o Flamengo faz o gol lá com a Rascaeta. E nesse momento eles acabam reagindo ali em relação a isso em tempo real. Porque o André tá ali conversando com o Lugó, com a Carinha e tudo mais. Ele tá assistindo o jogo. E aí ele vê na hora que sai o gol e ele fala pro pessoal durante a live. Vou colocar aí pra vocês também, lembrando os créditos pros meninos lá da turma, beleza? Bora lá então e a gente já volta. Ajudando. Rapaziada, vai acabar. Falta 15 minutos, rapaziada. Vamos junto. Eu tô transpirando aqui, ó. O Flamengo vai ser campeão brasileiro. Vamos comemorar esse empate aqui até o final, hein? Quero todo mundo aqui na live, hein, rapaziada. Vamos lá. O Flamengo vai dormir tarde hoje, hein? Ele trabalhou hoje, hein? Trabalhou. Vai ser um milagre não sair gol nesse jogo, tá? Olha, meu Deus do céu. É verdade. Tanto pra um lado como pro outro, viu? Mande o áudio. Quero perguntar, hein? Tá aqui o nosso WhatsApp. Pergunta de no máximo 30 segundos. Pro Bruno Henrique. Puta, mas não. Pro Bruno Henrique. Ó, manda pergunta aqui, rapaziada. Tá aqui o nosso WhatsApp. No máximo 30 segundos uma pergunta ou um comentário, tá bom? No 11-9-8-3-7-7-50-15. Mas deixa o Flamengo... Rô do Flamengo. Arrascaeta. Puta que o pariu falei pra você. Arrascaeta. Arrascaeta. Meu Deus. É isso, né? A bola pune, né, André? Não, a bola mascada. O cara ficou com medo de dividir, fazer o pênalti. E aí o Arrascaeta entrou e fez o gol. Puta merda. Olha lá. Você vê? Vai, vai. Mas olha, eu acho menos mal do que o Bragantino ganha o jogo e tá com 62. Eles tão com 60, Lugó. Depende só de nós, meu. Não tem essa. É isso. Mas os jogos do Flamengo... Daqui a pouco a gente vai botar a tabela, os jogos do Flamengo são fáceis também, viu? Olha lá. Pulgar e Arrascaeta. O Matheus Fernandes... Nossa, um belo gol, viu? O Matheus Fernandes não rachou. Ele não rachou com medo de derrubar o Arrascaeta. Ele deu um tapinha de salão, Lugó. No cantinho do goleiro. Ela é craque. Arrascaeta é craque, gente. A gente fala que é craque. Decide, você vê? Golaço, 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 golaço. Decide, você vê? Bem, você viu aí, pessoal, os meninos aí lamentando, né? O momento que o Flamengo faz o gol. E aqui, cara, eu tava observando aqui uma matéria da ESPN sobre as chances de títulos no Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Palmeiras tem 53% de chances. O Botafogo tem 23,8%. O Flamengo, 8,4%. O Grêmio, 7,3%. O Red Bull Bragantino, 6,4%. O Atlético Mineiro, 1,1%. Sendo sincero, sendo sincero mesmo. Cara, eu não consideraria o Botafogo nem com esses 23,8%. Eu colocaria o Flamengo aqui. Eu colocaria o Flamengo. Eu não sei, né? Que base que eles usam, que cálculo matemático que eles usam. Ideias que eles utilizam pra traçar essa análise matemática. Mas eu não acho que o Botafogo tem tudo isso, não. Se você for observar ali, ó. O último, né? Os últimos retrospectos, os últimos jogos. Eu acho que se fizermos uma proporção de acordo com os últimos intervalos de jogo ali, mais específico, a chance do Botafogo, ela despencaria. E a do Flamengo até converteria mais positivamente. Na minha opinião, eu mantenho o que eu falei ontem no pós-jogo. Pra mim, é Palmeiras e Flamengo que vai disputar essa corrida. E vamos lá, meus queridos. O André Sanches, agora ele tá aparecendo em todo lugar. Agora ele tá dando palpite, tá dando pitaco, tá falando de todo mundo. O cara realmente voltou com tudo dentro dos bastidores do futebol. Voltou ali aos holofotes. E ele falou a respeito do Abel. Falou a respeito de técnicos brasileiros na seleção. Técnicos estrangeiros também. Falou a respeito do Tite. Vamos ver o que ele falou aqui. Abre aspas. Vamos lá. Trabalhar no Brasil não é pra qualquer um que chega. Falam do Abel. Mas o Abel foi um aborto da natureza. Nem o Palmeiras acreditava nele. Veio porque tinha que vir. Não tinha opção. E deu certo. É um bom treinador e tudo. Mas eu sou contra treinador estrangeiro, principalmente na seleção brasileira. Acho que temos treinadores competentes e preparados para dirigir a seleção ou qualquer clube daqui. Não traria o Vitor Pereira pelo valor do salário. Jamais. Sou contra treinador estrangeiro. Temos treinadores vitoriosos e derrotados no Brasil. O Tite não ganhou sempre. Ele perdeu muito. Aliás, todos os treinadores mais perderam do que ganharam. O Mano, o Vanderlei. E aí, fecha aspas. Galera, vamos lá. Quando ele fala que o Abel foi um aborto da natureza. Cara, eu acho que ele fala uma grande de uma besteira. Como sempre. Esse cara, ele fala muita groselha. Fala muita groselha. São análises bizarras que ele faz. Desde quando ele fez aquela análise lá da dívida do Corinthians. Falando que o Corinthians não tem que preocupar em deixar as contas em ordem. Para ele não importa se tem 1 milhão, 500 mil, 1 bilhão de dívida. O importante é o ganho esportivo. Resumindo. Hoje o Corinthians não tem grana e nem ganho esportivo. Traduzindo. Olha o pensamento. Olha como o pensamento dele, numa gestão lá atrás, se refletiu na atual situação do clube. Olha isso. E cara, quando ele fala que o Abel, ele fala que veio porque tinha que vir, não tinha opção. Nem o Palmeiras acreditava nele. Cara, se o Palmeiras foi lá, tirou um cara do PAOC e trouxe para o Brasil, é porque o Palmeiras acreditava que ia dar certo. Não faz sentido, meu amigo. Não faz sentido eu chegar e entrar dentro de uma empresa com um currículo na mão. Entregar para os caras sem acreditar. Quando ele fala que ele não concorda com um técnico estrangeiro na seleção, sabe por que ele fala isso? Porque a seleção brasileira tem um grande problema cultural que se chama CBF. CBF é um baita de um problema para a seleção brasileira. E é aí que entra o X da Questão. Um técnico estrangeiro, a cultura dele não casa com os bastidores da CBF. Agora, a cultura Andrés casa com os bastidores da CBF. E para um bom entendedor, apenas algumas palavras vão bastar. E vocês já vão entender o que eu estou querendo dizer e onde eu estou querendo chegar. Mas a questão é que cada vez que o Andrés fala alguma coisa, enfim, saem várias e várias abobrinhas, palavras ao vento, onde eu acho que nem ele acredita naquilo que ele fala. Ele mais fala para, enfim, para se mostrar, para se mostrar, para realmente aparecer, mostrar para todo mundo que estou aqui. Então, beleza, mano, a gente já viu que você está aí e deixa os clubes fazerem o seu trabalho e você continua aí na sua, beleza? Eu não considero muito do que ele fala, não. Noticinha, ó, noticinha quente, noticinha da madrugada, noticinha da madrugada. Esse vídeo está ficando longo, né? Mas, mano, vamos lá, vamos trocando ideia. É o seguinte, o Palmeiras está tentando convencer o Zenit a fazer uma troca do Arthur pelo Claudinho. Porém, hoje o Claudinho, o Zenit estipula ele em 25 milhões de euros. Nós estamos falando aí aproximadamente de 133 milhões de reais. Muita grana. Nenhum time brasileiro hoje, mano, tem ali a porfa para 133 milhões, né? Uma única contratação valendo tudo isso. Uma contratação dessa dá para você contratar três jogadores. E, às vezes, dependendo como for, ainda até sobra. Mas o Palmeiras estaria empenhado em buscar o Claudinho e ele entende que o Arthur seria uma estratégia. O Arthur está sendo fixado ali em 80 milhões de euros. Então, a estratégia do Palmeiras é entregar o Arthur e fazer uma compensação financeira. O maior problema é convencer os dirigentes do Zenit, que todo mundo já sabe como que é, são muito inflexíveis, a topar e fazer um negócio como esse. Mas, o gerente de futebol do Palmeiras, olha só, hein? Anderson Barros, Magic Barros, está trabalhando. Deixe ele. Ele está tentando fazer com que esse negócio aconteça. E, na minha opinião... Ah, Neto, pô, mas é muita coisa. Vai dar o Arthur por 80 milhões e vai colocar ainda mais, tipo, 53 milhões em cima. É muito dinheiro para um jogador. Só que é o seguinte, mano. Nessas condições, nessa permuta e compensação, eu acho que vale a pena. É diferente de você tirar 133 milhões do caixa e jogar ali. O Palmeiras ofereceu por mais de 100 milhões aí em salários e luvas para o Bruno Henrique. O Claudinho é um cara que chega e ele chega pronto. Ele é um jogador que, se eu não me engano, ele não tem histórico de lesões graves. É um jogador ainda jovem e, principalmente, não é um cara que está em baixa lá no Zenit. Muito pelo contrário. Ele é um cara extremamente valorizado no mercado lá. Ele é um cara de referência. Ele é um cara protagonista. Então, ele chega no Brasil com fôlego, com ritmo adaptado, chega pronto. É um jogador que é chegar, colocar no esquema, entrosar com o elenco e, meu amigo, em poucas semanas você já ter um resultado e uma eficiência com o atleta. Então, assim, é um cara extremamente pronto. Eu acho que, se essa compensação financeira acontecer, ó, vale a pena. Vale muito a pena. Coloca nas opiniões aí, mano. Falamos de muita coisa aqui. Mais tarde a gente volta com mais vídeo. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.